Querido Caião, graças a Deus por sua vida e por sua sabedoria, muito obrigado por tudo, faz uma saudação primeiro. Ele fala assim, Caio, o que você acha da possibilidade da vida humana ter vindo de outras regiões do universo? Há uma teoria que fala sobre a possibilidade de uma antiga civilização em Marte que migrou para a Terra no início dos tempos. O que você acha disso, Caio? Tem muitas teorias desse tipo, tem demais, né? Essa de Marte é até uma das mais... Então nós somos descendentes marcianos da história? Não, é infantil, é daquele tipo infantil de ficção dos anos 60. E tudo te vinha de Marte nos anos 60. É aquele tipo de ficção científica, né? Os EPs eram chamados de marcianos. Sim, tem até a música da Rita Lee, que a Elis gravou, fez muito sucesso. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura porque está cada vez mais down no high society. 60, pô. 60, 60, 60. Pois é. Então eram os marcianos, depois é que viraram os ETs. E aí as teorias aumentaram. Tem muitas teorias da vida humana vindo de fora. Meu Deus, é só o que tem. É muito raro ter alguma coisa que diga que a vida humana nasceu diretamente de Deus, de Deus invisível, que tirou do nada. Não. O que a vida, a existência foi chamada do nada. Tudo que existe foi chamado daquele verbo bara, tirar do nada, criar, ex nihilo, chamado coisa nenhuma. Então, a maioria das teorias e das teologias e das filosofias antigas e de qualquer que seja o nível e contemporânea, eles vão só atualizando o modal tecnológico. Então, você vê, no Egito Antigo e em outros lugares, os deuses vindos do espaço, que criaram os humanos. Assim como você tem teoria de que, quando a Bíblia diz, Deus diz, façamos o homem, é porque Deus não era um só Deus. Ele estava ali falando de uma comunidade, de uma comunidade multidimensional ou supradimensional, ou interestelar, ou intercósmica, ou interdimensional, seja o que seja. Tem teoria para tudo que você quer. Ou até essa que é mais pobrezinha, que é de Marte, aqui do lado, de um vizinho próximo. Mais pobrezinha. A gente fica lá, já vai, já volta, e tal, e tal, e tal, e tal. Não tem ninguém, mas a gente pode descobrir que um dia houve coisas extraordinárias lá que acabaram até por outras razões. Mas você tem também a teoria de que não é nada disso, que isso aqui é só um game. Nós somos só personagens de um game. E é só uma projeção 3D, e com várias alternativas. E a coisa ficou tão perfeita. A internet das coisas e dos coisas. E não é 5G, é um trilhão G. Tá, denso. Carne, cheiro. Toda essa impressão de que as coisas são reais. Mas, segundo essa teoria, é só uma projeção num game. Você tá só sendo jogado. Tem todo tipo. Se eu já ouvi falar, a minha vida é ouvir falar. Essa é a minha vida. Eu sou um cara que não procuro nada, mas ouço falar de todas essas teorias. Eu acabo virando quase que meio caiocêntrico. Tem a teoria, alguém me conta a teoria. Joga pra cima de ti. Ah, tudo chega em mim assim quase que instantaneamente. Essa aí era do tempo, desde que eu era garoto. O que eu recebo de coisa maluca, eu pergunto o que o Caio acha disso. Opiniões. O que o Caio acha disso? O que o Caio acha daquilo? Aí pode ouvir. O que o Caio acha daquilo que a Grina recebe? Quando ela entra, por exemplo, no meu Instagram, e ela começa a ver o que eu falei, a reação das pessoas. Ela gosta de fazer essa viagem. Ela faz. Tanto no dela quanto no meu. Ela vai, quando ela vê que tem alguma coisa mais polêmica para as pessoas, ela entra, vê as respostas, dialoga e tudo mais. Tem toda essa paciência de dar todas as explicações. Ela é muito paciente. E ouve muito essa coisa. Pergunta para o Caio. O que o Caio acha? O que o Caio acha? Eu digo a ela, responda logo você. Porque se o cara quiser saber, faça, entre naquele programa que eu fiz com ela, que ele disse, ela disse. Ele disse, ela disse. Sim. E aí, eu não sabia de nada. Eram as mesmas perguntas. Ela também não sabia de nada. Não me ouvia responder. A gente respondia na mesma hora, eu aqui fora, ela lá dentro. O Tiago, ou alguém da Vem VTV aqui comigo, e lá dentro outra pessoa. Normalmente era o Jerry com ela. gravamos vários. Nunca discordamos em absolutamente nada sem sabermos o que o outro estava dizendo sobre as mais variadas perguntas. Então, eu digo para ela, vá respondendo em meu nome, porque é como se fosse eu. É isso aí. Eu tenho o mesmo coração. Eu que lia as perguntas do... Ele disse, ela disse, eu que lia. É, você que lia. Eu que lia. Nossa, tanta coisa. Tinha perguntas enormes. É. Estão todas lá. Foi legal. Foi legal aquele programa. Tá. Tinha perguntas enormes. Tinha perguntas enormes. Tinha perguntas enormes. Tinha perguntas enormes. Obrigado.